Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no whatsapp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar um outro dia, vai me chamar de vida, se eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas, botar na boca Produção E quando eu botar um outro dia, não me lembra mais amigas, não vai aderir Acesse No Facebook E quando acordar um outro dia, não explora pras amigas, se não elas joguem Ou se não elas joguem Ou se não elas joguem Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no whatsapp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar um outro dia, vai me chamar de vida, se eu sou de fortalecer E esse eu vou dar várias linguadinhas, botar na boca Vou te surpreender E quando acordar um outro dia, vai me chamar de vida, se eu sou de fortalecer Eu vou dar várias linguadinhas, botar na boca Vou te surpreender E quando acordar um outro dia, vai me chamar de vida, se eu sou de fortalecer Ou senão elas vão querer Ou senão elas vão querer Eu vou dar para as línguas Para as línguas Para as línguas Para as línguas